Após o Santander informar que o cartão SX Gold agora vai ser Platinum, surgiu várias dúvidas de diversos inscritos aí que tem o cartão SX disponível, tá bom? Então se você também é um dos que tem dúvidas a respeito dessa nova variante do cartão SX Platinum, fique comigo até o final, porque eu vou falar aqui a respeito de 4 dúvidas que veio lá nos comentários aqui do canal Silveira SX, tá bom? Então antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom galera, mas antes de começarmos, me conta aqui abaixo se você também recebeu a categoria Platinum no seu cartão Gold, tá bom? Então lembrando que não foi para todos os clientes, tá aumentando de pouco a pouco. Bom galera, e a primeira dúvida aqui dos nossos inscritos é a respeito da anuidade do cartão. O novo cartão SX Platinum vai ter anuidade zero? Infelizmente não galera, vai continuar o mesmo valor da anuidade que era antes, não vai aumentar também, não vai sair, vai permanecer o mesmo valor infelizmente. E a outra dúvida aí galera, de muita gente, é a respeito do upgrade, né? Muitas pessoas querem saber se com o cartão SX Platinum pode fazer upgrade para outro cartão. Bom galera, também não vai ser possível, tá bom? Vai continuar normalmente o seu cartão SX Platinum, apenas os benefícios aí que vão ser acrescentados. Porém, você não pode fazer upgrade no momento. E a outra dúvida aí galera, também dos inscritos aqui do canal, é a respeito da segunda via do cartão. É necessário solicitar uma segunda via do cartão para vir com a variante Platinum? Não galera, não é necessário, tá bom? O seu cartão SX Gold vai continuar funcionando normalmente, porém não precisa fazer nenhuma troca. Automaticamente vai ser convertido em Platinum, tá bom? Então, fique tranquilo quanto a isso. E a última dúvida aqui do canal galera, talvez a mais comentada aqui nesse vídeo, é a respeito do aumento de limite. Silveira, recebi a variante Platinum no meu cartão SX Gold. E aí, vou ter aumento de limite com essa nova função? Infelizmente não, né? Vai continuar os mesmos critérios. Você vai ter uma análise a cada 90 dias. E assim, se a instituição perceber que realmente você merece um aumento de limite aí pelo seu relacionamento, eles vão sim estar concedendo esse aumento de limite através do e-mail, tá bom? Como vocês sabem, o e-mail do SX funciona da seguinte forma. Você vai ter um novo aumento de limite e em até 7 dias você receberá esse limite automático lá no seu aplicativo. Bom pessoal, essas foram as principais dúvidas aí a respeito de alguns inscritos aqui do nosso canal, tá bom? Então, o que mudou na verdade aí no cartão SX foi apenas a variante, né? Que era Gold, agora é Platinum e vem com mais benefícios exclusivos aí na bandeira Visa. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.